Pois eu quero ouvir um monte de alma, eu vou mandar ela se pegar. Acho que eu sou um bruxo, eu não sou, eu sou santo. Tenho certeza que sou de Deus, porque eu gosto dele, eu adoro Deus. Eu comecei a adivinhar, eu comecei a falar coisas que espantavam a minha mãe. Os santos começaram a baixar e o negócio começou, umas pessoas gostavam e outros já achavam que estava danado, que não era coisa do cão, esse menino adivinha. Porque foi difícil para me chegar aqui, sem a ajuda do meu pai, ele não queria, não gostava, achava que não era, não era de Deus, porque eu estava seguindo. Música Música Quanto custou uma consulta com o senhor? Mil real. Quanto tempo dura? Música Música Depende, porque tem cliente que é legal, é cheio, é com educação, né, subida como vai, eu amo vida, eu dou uma olhada. Música 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 Se eu fiquei rico? Música 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 Não, tu acha que eu tenho cara de rico, né, é que eu gosto de ouro. Música 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 As vezes eles vem, somos amigos páscoa lá, as vezes me diz, Bita, eu vim, como é que você está, etc, e tem vezes eu vim aqui, sonhei, vamos viver daqui. Ele não perde nada, esse negócio de dizer que ele manda, de vez em quando se despulenta, que é o bruxo, que matou, não tem nada disso. A Roseana vai ganhar no Governo do Estado? Tem que ganhar. Não é vai não, tem que ganhar. Ela tem que ganhar. Porque essa canelinha aqui vai bater mesmo no puxão pesado aí na beira d'água. Quero ajudar essa pobreza, eu quero fazer um trabalho para melhorar nosso país.